Uma grande reunião que nós tivemos com uma parte da bancada de deputados federais visando o apoiamento às vaquejadas. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão equivocada, totalmente fora da realidade, fora do que existe de verdadeiro, de concreto na sociedade brasileira, principalmente no norte e nordeste do Brasil, que a vaquejada é a maior atividade recreativa, cultural que nós temos em nossa região, no Maranhão, principalmente, também em Pernambuco e outros estados. Estamos juntos, a bancada do Maranhão junto com outras bancadas do nordeste e do norte, para que a gente possa aprovar uma PEC para permitir, de vez, legalizar de uma forma geral a atividade da vaquejada em nosso país. Portanto, é uma notícia boa que eu levo àqueles que são promotores desses eventos, aqueles participantes, os vaqueiros, aqueles que gostam de assistir, porque a vaquejada é uma cultura nordestina, é uma cultura nossa que faz parte da nossa história. Portanto, nós não podemos destruir essa cultura, nós não podemos quebrar esse laço que nós temos com o nosso presente, com o nosso passado e com o nosso futuro. Brasília em Destaque Música Música Música